A empresa responsável por administrar o estacionamento rotativo de Tubarão, a APAI, emitiu um comunicado informando que pessoas portadoras de deficiências não vão precisar pagar pelas vagas na área azul. A decisão foi tomada com base na Lei 17.292, de outubro de 2017, onde consta que os estacionamentos devem conceder aos veículos utilizados por estas pessoas um período mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa equivalente a 90 minutos. Mas a APAI afirma que, para não precisar pagar, os veículos vão ter que estar com a identificação à vista e, assim como os demais, vão poder ficar na mesma vaga por até duas horas.